Olá meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras, eu sou o Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda está sofrendo com a timidez e quer se livrar dela de uma vez por todas, se inscreva e acompanhe essa série de vídeos com técnicas dinâmicas e desafios que vão te ajudar a perder a timidez passo a passo. E o desafio de hoje se baseia em uma técnica muito usada por locutores, dubladores e radialistas no início de suas carreiras. E nessa técnica, eles costumam gravar suas vozes dizendo várias frases diferentes e depois eles escutam essas gravações para avaliar sua evolução e para saber onde precisam melhorar. E isso faz com que eles possam corrigir aspectos como a dicção e até mesmo ajustar o timbre de voz. Você terá que fazer o mesmo, porém vamos dificultar um pouco para que faça sentido no tratamento da timidez. Você vai precisar somente de um gravador que pode ser o seu celular e vai elaborar diversas frases para gravar e ouvir depois. Mas tem um detalhe que vai ser definitivo para a técnica funcionar, revertendo a timidez. Na hora de elaborar as frases, pense em coisas que você nunca diria em voz alta e grave a mesma frase várias vezes, falando de várias maneiras diferentes. Fazendo assim, quando você for ouvir as gravações, vai se sentir constrangido, mas como é só você que vai ouvir, pode continuar repetindo isso até essa sensação passar. Isso faz com que o seu cérebro aprenda a dominar essas sensações e saiba manter o equilíbrio em momentos de extremo constrangimento e de fato até evita constrangimentos desnecessários. Depois de alguns dias praticando, vai perceber que está cada vez mais fácil lidar com as pessoas e se expressar de maneira mais espontânea. Agora é só praticar e nos deixar informados sobre como está sendo a sua evolução. E não deixe de dar uma olhada no nosso material no primeiro link da descrição que vai te fazer perder a timidez em 30 minutos. E estaremos juntos nessa luta contra a timidez, por isso eu quero que você comente qual é a técnica aqui do canal que você mais gosta de fazer e qual delas te trouxe mais resultado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Obrigado! Obrigado! Obrigado!